Amor, você não sabe quando eu estou sofrido Amor, na sua ausência soube a minha palavra Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida E eu vou te ver, nesse momento está contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o mais feliz do mundo Mais um destino, a cada instante me se afala de você Nesse tempo eu sei que o outro não tem que ver É demais pra mim só me achou em tua mão Se eu desce, nesse momento está contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o mais feliz do mundo Mais um destino, a cada instante me separa de você E eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim só de uma solidão Amor, você não sabe quando eu estou sofrido Amor, na sua ausência soube a minha palavra Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida E eu deve, nesse momento Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos